Fala galera, professor Marco Ferrari na área, terminando a parte de direção, falamos de motivação, falamos de liderança, vamos entrar aqui em comunicação para finalizar o comportamento, psicologia organizacional. Show! Galera, duas formas de comunicação, essa comunicação pode ser interna ou essa comunicação pode ser externa. Comunicação interna dentro do próprio órgão, fica meio lógico, e comunicação externa, exemplo, propaganda e publicidade. Por que estudar comunicação, as primeiras perguntas aparecem nesse sentido? Porque a comunicação é a principal causa de problemas dentro de uma instituição, dentro e fora, certo? Imagina, nada pior do que você ver uma propaganda e não entender nem de quem é aquela propaganda, até acabar você não sabe se é uma propaganda de margarina ou se é uma propaganda de bomba atômica. Então, esse é o grande problema da comunicação externa. Gente, para uma comunicação ser eficiente, ela tem que ter transferência de mensagem e entendimento ou compreensão de significado. Atente-se a isso. Não basta só eu emitir essa mensagem. Eu também tenho que garantir que o receptor entenda. Importante, pessoal, abre aspas aí para a gente. Comunicação não é o que você fala. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que os outros entendem. De novo, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende, o que os outros entendem. Certo? Por isso que você tem que garantir a ideal compreensão dessa comunicação. Ok, galera? Show de bola. Bom, vamos para os elementos, pessoal. A comunicação começa com o emissor. Esse emissor codifica a mensagem. O que é codificar uma mensagem? Codificar é transformar aquela mensagem em alguma coisa, em um código, para que eu possa fazer com que ela ande. Pensa, a mensagem está aqui na minha cabeça. O que eu quero falar está aqui na minha cabeça. Aí eu utilizo a linguagem, essa linguagem pode ser falada. Eu utilizo os meus gestos, ela pode ser gestual, ela pode ser escrita. Isso é codificar, transformar o que eu quero falar em um código, ok? Esse código aqui tem a mensagem, o receptor. Importante, essa mensagem passa por um canal. O receptor decodifica essa mensagem. Você processa essa mensagem na sua mente, decodifica ela, e ao decodificar ela, chega em você o receptor. Então, os elementos desse canal emissor, dessa comunicação emissor, codificação, mensagem, canal, decodificação e receptor. Agora vem a parte mais importante, o presença dos ruídos, elementos externos que atrapalham a comunicação. Ruídos, ruídos e o feedback. Lembrando que não é o que eu falo, e sim o que você entende. Por isso o feedback do entenderam? Entenderam? E agora vem a primeira questão que começa a nos atrapalhar um pouquinho. Eu posso ter mais de um canal no mesmo processo de comunicação? Sim ou não? Claro que posso. Exemplo, eu estou falando com vocês pelo canal que é o vídeo do YouTube. Show? E vocês podem usar e-mail, podem usar Instagram, podem usar Snapchat, podem usar Facebook, para mandar para mim as suas dúvidas. Ou seja, para mandar o feedback. E assim a gente pode ter mais de um canal para que eu possa ter a completa comunicação. Importante, a comunicação só se completa com a chegada do feedback no emissor. Show? Show. Voltando, vou para cá. Barreiras, pessoal, isso aparece na prova. Barreiras aparece bem forte e sobrecarga. Barreiras físicas. Uma porta que se fecha e eu falando. Me deixa falando sozinho no computador? Sai da sala ou sai do quarto e vai se afastando. Você vai vendo que conforme você vai fechando as portas, vai ficando cada vez mais difícil de me entender. Então, uma barreira, a barreira física. Barreiras semânticas, quando você usa qualquer linguagem que o receptor não entenda. Exemplo de barreira semântica é você utilizar um idioma que não seja o idioma do seu receptor. Você utilizar um gesto que não seja comum ao seu receptor. Na Arábia, pessoal, se você fizer assim, é a mesma coisa que você mostrar o dedo do meio. Então, nunca pergunte para um árabe se está tudo bem. Certo? Então, semânticas é um exemplo. A cultura ou qualquer espécie de linguagem que o seu receptor não tem afinidade com. Sobrecarga é a relação do canal com o volume de informação. É a escolha de um canal que não suporta aquele volume de informação. Por isso que eu falo de sobrecarga. E a distorção aparece também. É quando eu perco o conteúdo dessa mensagem por passar por diversos agentes. Exemplo, você já deve ter brincado quando você era menor de telefone sem fio. De telefone sem fio. É exatamente isso. É a distorção. O que acontecia? Começava aqui com uma mensagem. Lá no final, depois que passava por todo mundo, já era outra mensagem. E aí você aprendeu o conceito de barreira de distorção. Show? Show! Importante. Existem dois tipos de comunicação. A informal ligada às relações informais. E as formais ligadas às relações de trabalho. Elas são complementares e se auxiliam. Cuidado com a palavra concorre, hein? Cuidado com a palavra concorre. Se falar que a informal concorre com a formal ou vice-versa, você entende como um aspecto negativo. Mas se disser que acrescenta, que agrupa, que ajuda, você entende como um aspecto positivo. Importante. Somente a comunicação formal tem sentidos. Esses sentidos podem ser horizontal ou lateral. Horizontal ou lateral significa no mesmo departamento. Ou vertical, sendo ascendente ou bottom-up, base topo, ascendente. Ou vertical, top-down, topo base. Certo? Bottom-up, base topo. Ou top-down, topo base. Entenda sim. E eu tenho as redes de comunicação. Uma confusão que a sua banca adora fazer é entre roda, comunicação em roda, e comunicação em círculo. Importante. São diferentes. Roda é diferente de círculo. Roda é quando todos falam para o mesmo indivíduo. A roda, pessoal, tem um eixo. A roda tem um eixo. Enquanto círculo não. Todo mundo fala com todo mundo. Todo mundo fala com todo mundo. Entenda. Pessoal, lembra? Já assistiu o programa Roda Viva? Coloca aí no Google. Roda Viva. O programa Roda Viva é um cara no meio e várias pessoas falando com ele. Marco, pode ter círculo e roda? Claro que pode. É quando tem um indivíduo no meio e várias pessoas conversam com esse indivíduo e também conversam entre si. Mas é importante que você distingua bem o que é roda e o que é círculo. Gente, meu chute aqui é cair barreira de sobrecarga e barreira semântica. E falar sobre os sentidos. Sempre gosto, principalmente, do vertical. Importante. Horizontal ou lateral. Pode chamar assim também. Show, galera? Show? Comunicação é bem facinha, bem chuto. A gente não pode perder nenhuma questão de comunicação, gente. Show? Grande abraço. Continua comigo. A gente vai entrar agora fechando o processo administrativo com controle. Valeu, valeu. Grande abraço e até mais.